Olha só, eu tô aqui no bloco do TikTok, Carnaval de Salvador, e eu tenho que falar uma coisa. Carnaval é a coisa mais feliz, o momento mais feliz do Brasil. E ver, e viver tudo isso aqui de perto é realmente especial. Você tá nessa com a gente. O TikTok tinha que participar dessa festa tão importante para os brasileiros, porque ele justamente une essa criatividade com música, estilo, se envolver em apoiar a cultura nacional. Hoje aqui no bloco TikTok, a primeira festa vai ser comandada pelo Icaro Silva. Aí vai ter também banda Eva, vai ter o Chan, e vai ter esse cara aqui, ó, que tá só no ar-condicionado aqui. Quem vê, quem vê, né? Isso é cara de quem vai fazer show aqui? Finalmente pode ser revelada a identidade. Pois é, cara, aquilo era uma máscara. Tamo junto. Pode botar um óculosinho, vai ficar simpático, vai ficar de pé. Ficou muito melhor. E como o TikTok tá na vida dos brasileiros, a festa não acontece só aqui, não. Já aconteceu no Rio, o Pedro Sampaio, o Paulo Oliveira. E esse fim de semana aconteceu em São Paulo, sabe com quem? Glória Grover! Esse cara já tocou música em tudo quanto é plataforma. O TikTok é super importante agora também. Ah, claro, claro. O TikTok é o mundo, né? São as pessoas que gostam da música, da diversidade musical. Agora mexe, bem gostoso, faz. Agora mexe, é aí mesmo. Agora mexe. O Gela Samba, o El Chan, é o TikTok. E bora comemorar de 30 anos. Obrigada. Se alguém entende animação, é Biel aqui, que tá segurando a noite toda. Gente, muito importante o TikTok. A música chega em tudo quanto é lugar, em todos os estados, todos os países. Tá chegando, tá no TikTok, você vai escutar com certeza. Ele sabe o que é viver. Viva a alegria do carnaval no TikTok. Ela acontece também no aplicativo, hein? Vamos lá. E bora pra folia. Calma, amor. Calma, amor. Calma, amor.